Me traga uma cerveja e um amargo E hoje estou a fim de tomar um morre Sei que vou ser um palhaço chorando e rindo Mas vou mostrar que homem por mulher não morre Claro que estou com muita dor enciumado Só que eu não quero que ela fique sabendo Que eu estou aqui no bar bebendo todas Quero que pense que estou alegre vivendo Mas é mentira, estou enchendo a cara mesmo E é bem por ela que eu estou quase morrendo Me traga uma cerveja e um amargo E hoje estou a fim de tomar um morre Sei que vou ser um palhaço chorando e rindo Mas vou mostrar que homem por mulher não morre Eu sei que hoje vou fazer uma vergonheira Eu vou cair, me sujar de tudo eu acho Mas só assim que eu afogo as minhas mágoas Já sei que sou bananeira que não dá cacho Só que não quero que ela faça pouco caso Quero que pense que sou mesmo um cabra macho Me traga uma cerveja e um amargo E hoje estou a fim de tomar um morre Sei que vou ser um palhaço chorando e rindo Mas vou mostrar que homem por mulher não morre Claro que estou com muita dor enciumado Só que não quero que ela fique sabendo Que eu estou aqui no bar bebendo todas Quero que pense que estou alegre vivendo Mas é mentira, estou enchendo a cara mesmo E é bem por ela que eu estou quase morrendo Eu acho que a carne dá pra lá pegar um pedacinho Tá delicioso? Ele nem pode falar Só me diz que ficou bom Me diz que ficou bom Tem que lembrar os dedos para falar Está lambendo os dedos Barbaridade Barbaridade